As últimas eleições autárquicas foram consideradas as mais fraudulentas da história do país, continuam a merecer a atenção do governo e da sociedade civil, que tudo fazem para evitar práticas ilícitas nas próximas eleições gerais de 9 de outubro. A Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Moçambique diz estar à disposição para evitar a prática de irregularidades eleitorais através da promoção de campanhas de sensibilização e educação cívica. A tentativa ou a perspectiva da Ordem é aqui de disseminar o máximo possível, este seminário é uma das ações, disseminar o máximo possível pelos vários intervenientes e para a sociedade no geral, sobre os mecanismos e sobre o que é que cada entidade, cada pessoa no seu local, sempre que presencia uma situação de irregularidade ou de ilícito, pode acionar no sentido de termos essas eleições, digamos assim, um bocado mais equilibradas e menos contestadas quando comparada com as eleições anteriores. A consultora da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Moçambique, Zayda Sultanes, avançou que cada membro da mesa de votos será dado um guia jurídico para impugnar a ocorrência de algum ilícito eleitoral nas eleições gerais. A perspectiva dessa formação, nós entendemos que não basta formar, é necessário prover aos intervenientes com um documento que lhes possa guiar em qualquer uma das situações. E nos casos, nós vamos ter delegados de candidatura nas mesas, a ideia é que esses delegados possam, através do documento que foi produzido, possam recorrer a esse documento para identificar quais são os passos que terão que dar em caso de uma situação de irregularidade ou ilícito eleitoral. Zayda Sultanes, que falava esta quarta-feira em Maputo, durante o Seminário de Capacitação em Observação e Impugnação Eleitoral, diz que o mesmo visa assegurar uma plena intervenção dos advogados e órgãos eleitorais no processo que se avizinha. A tornar os atores, principalmente os principais intervenientes eleitorais, mais capacitados e com competências de saber fazer perante as várias decisões e os atos eleitorais. No sentido de, em caso de a prática de irregularidades, em caso de tomada de decisões ilegais, eles tenham em mãos os instrumentos e possam recorrer usando os instrumentos que a lei estabelece. Por essa razão é que aqui falamos da impugnação dos atos e decisões eleitorais. Refira-se que o seminário enquadra-se no projeto de integridade do processo eleitoral implementado pela Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Moçambique em todo o país.